Uma maratona de espetáculos inspirados em contos de fadas. Esta é uma das opções para o final de semana da criançada. E o diretor Zé Rodrigues está aqui para falar um pouco dessas atrações. Tudo bem, Zé Rodrigues? Tudo jóia, tudo em paz. Quanto tempo já do teu teatro, do teu espaço lá na Zona Norte? Olha, ali são oito anos. Oito anos? Oito anos, é. Ali na rua Paulo Setúbel, número 117. É um espaço que vocês ensaiam espetáculos, apresentam. Ali, na realidade, eu sempre digo que é uma grande escola. Dependendo do período, eu tenho um período de curso aqui no mês de janeiro. Mas durante o ano nós selecionamos o pessoal que quer trabalhar, que quer ter uma oportunidade. E aí nessa seleção, eles entram para a companhia e começam a participar dos projetos, que são vários. Pois é, e agora do dia 18, quer dizer, amanhã, até o dia 25 de janeiro, você sempre apresenta aos sábados e domingos três espetáculos. O Mágico de Oz, a Verdadeira História dos Porquinhos e dos Três Porquinhos e Chapeuzinho Vermelho. Isso, é nesse período aí, somente no mês de... só aos sábados. Só aos sábados. Só aos sábados, agora no verão, né? Dá uma folguinha para o elego também, que o ano todo é puxado. E são três espetáculos. O Mágico de Oz, 16 horas, a Verdadeira História dos Três Porquinhos, 17 e 15 e o Chapeuzinho Vermelho, às 18 e 30. Quer dizer, dá para sentar e ver, comprar os ingressos para os três espetáculos, se quiser, e ver os três. E é o que acontece muito, né? Olha, que legal. E vamos começar falando, então, de O Mágico de Oz. Como é que foi a adaptação para vocês? O Mágico de Oz, aliás, todos os nossos espetáculos têm uma adaptação dentro da nossa história, assim, da companhia, né? Sempre eliminando qualquer tipo de violência, qualquer tipo de tema mais agressivo para a criança. Mas o Mágico de Oz a gente procurou manter, de uma certa forma, assim, a mesma história como ela é, né? Não tem uma adaptação maior que os outros clássicos. Depois, temos a Verdadeira História dos Três Porquinhos, que sempre é apresentada às 5 e 15 da tarde. É, esse sim. Esse já é um outro tema. Por que a Verdadeira História dos Três Porquinhos? Nessa história, o lobo é o bonzinho da história. O lobo, ele é um lobo culto, gosta de ler, né? E os porquinhos são os vilões, até para quebrar um pouco aquela história. Sempre quebrando a história da violência, né? E entra aí uma pitadinha da Mãe Natureza, onde o lobo sempre faz as suas orações e pede para a Mãe Natureza, que ele não quer voltar a ser um lobo carnívoro. Então, a nossa história é sempre voltada para a bondade, né? É contra a violência. Depois, sempre às 6 e meia da tarde, Chapeuzinho Vermelho. É, o Chapeuzinho Vermelho tem um espetáculo há 12 anos. E também existe uma outra adaptação. Não tem também a história do lobo violento. Tem a história do lobo correndo atrás, Chapeuzinho Vermelho. É um grande humor, onde o adulto se diverte muito. São piadas durante o espetáculo, atualizadas, com temas atualizados, né? E focamos no final para a preservação da natureza, onde a surpresa é que a vovó não deixa o caçador matar o lobo. Por quê? Porque o lobo é uma criação de Deus e faz parte da natureza. E a natureza tem que ser preservada. Zé, como é que vocês fazem a estrutura, a infraestrutura, a logística, né? Para fazer três espetáculos no mesmo dia e um seguido do outro aqui, um começa às 4h da tarde, outro às 5h15 e outro às 6h30. Bom, primeiro assim, eu agradeço muito ao meu pessoal, porque se não é essa equipe que eu tenho, essa união que eles têm, assim, aquela loucura de camarim, porque é um espaço pequeno, são 100 lugares lá e o meu camarim é pequeno também. Então, concentrar todas as pessoas do camarim ali, porque tem o rodízio de elenco, né? Alguns são os mesmos, mas nós temos de um espetáculo para outro uma média de 10 minutos para terminar o espetáculo. O público, enquanto está saindo do auditório, o elenco fechou a cortina, já está trocando o cenário, o outro elenco já está montando o outro cenário e já estão se maquiando. Então, eles têm 10 minutos para, entre uma peça, colocar o público novamente para dentro do auditório e começar o outro. E são elencos diferentes? Alguns, sim. E algumas pessoas fazem parte de dois ou mais espetáculos? Às vezes, até de todos. Tem casos até de quatro peças. Mas, provavelmente, agora, após o carnaval, eu faça quatro peças. 15, 16, 17, 18 horas. Legal. Zé, obrigadão pela tua participação aqui no Sessão da Cultura. Lembrando, então, que o Mágico de Oz, a verdadeira história dos três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, todos estão em cartaz no Teatro Zé Rodrigues, nos horários, então, das 4, 5 e 15 e 6 e meia da tarde. E antes de encerrar, uma última dica. O espetáculo Guri de Uruguaiana vai circular pelo litoral. Hoje, será apresentado em Cassino, em Rio Grande. Depois, vai passar por Tramandaí, São Lourenço do Sul, Capão da Canoa e Torres. E na próxima segunda, dia 20, começa a temporada do Guri, no Porto Verão Alegre, no Teatro Dan Higues, sempre de segunda a quarta. O Estação Cultura fica por aqui. Tchau e um ótimo final de semana. O Estação Cultura E não me pergunte onde fica alegre-te Sem o rumo do teu próprio coração Cruza-nos pela estrada um sincone E ouvirás um gaita e violão E ouvirás um gaita e violão E achar insc Manyor Sim e aplausia